O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, em frente aqui ao supermercado Canção, na BR-369. Ué, eu tava vindo aqui, o sinalero abriu e eu vim. Eu tava vindo aqui, trafegando, do nada ele apareceu e entrou na minha frente. Eu joguei pro lado, mas ainda assim peguei a minha lateral na moto dele e derrubei eles. Ele tava certo, sei lá, e aí ele me coludiu comigo, que bateu no meio que eu tava entrando aqui no mercado, que eu vim no mercado. Se eu não tiro o carro da frente dele, ia dar no meio dele, ia mandar longe. Só acho que eu tava andando devagar e que eu puxei pra outro lado. Na motocicleta tinha uma criança de 10 anos. Tá dentro da ambulância? Não, acho que tá. Não sei, eu nem sei onde tá o menino. Duas vítimas da moto, né? O garupa e o condutor. Apenas ferimentos leves, a vítima até recusou o entalhamento do hospital e foi liberada no local. O senhor tomou uma ou não? Não, não vem questão de tomar uma. É. Mas tomou uma? Uma cerveja quer dizer que eu sou embrigado quando não veio. Ó, velho, porra. Valeu. A pessoa viu aqui, a mulher viu. Fala lá, o cara entrou com tudo na sua frente. A moça falou assim que ele quase bateu nela, primeiro, daí quase bateu na outra moça e deu pra bater. Ele tá errado. Ele veio atravessando a frente todo mundo. Acima de 0,34 miligramas por litro de ar ao celular, isso é da prisão da pessoa, né? O dele deu mais ou menos metade disso, deu 0,18. Então é só infração administrativa, multa e recolhimento do CNH. Mas eu não joguei nada pra se matar. Eu não quero morrer porque eu saiba. É, mas você tá em condições péssimas pra dirigir, pra pilotar. Não era nem o senhor tá em cima da moto. Você não acha que tá errado? O mercado não tá na contramão? Nossa, eu nem fico apavorado chorando dentro do carro. Todo mundo não vem aqui, não entra aqui? Não quer entrar de pico? Aí todo mundo não tá entrando, pode filmar, né? E eu também, eu tava entrando. Chegamos no local e conseguimos verificar que ele tá um pouco, de fato, alterado. Dizemos que a gente lompe nele, tem uma porcentagem que, apesar de não se dar o crime, é uma multa bastante alta hoje, dá cerca de 3 mil reais. E mais um ano de suspensão do CNH. A motos que ela também tá com documentação vencida, vai ser removida ao pátio. Se ele assumiu ele e pagar pelas coisas que ele fez, pra mim, não tem problema. E agora a gente tá puxando as informações sobre o veículo, o outro envolvido no acidente, que é um palio branco. O condutor também foi submetido até as estilômetros, não apresenta nenhum sinal de embriaguez. E o estilômetro comprovou que, de fato, ele não fez ingestão de álcool. Ah, ele tem que ver o estado dele, né? E assumir o erro. O mercado não é acidente que trabalha? De qualquer lugar, a qualquer momento. Eu sou Rodrigo Estudos, pro Jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.